Bom, Faga Lera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo e bem legal para você ganhar dinheiro, tá? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Sim, aqui no canal com vocês eu estou fazendo uma promoção que é sorteando para vocês 100 reais no Paypal ou em Gift Card. E para você poder coletar esse dinheiro, para você poder ganhar o dinheiro, tem que estar inscrito. Então vai aqui embaixo e se inscreve no canal, porque assim que o canal fazer os 5 mil inscritos, no outro dia eu vou fazer para vocês o sorteio. E para você poder concorrer o dinheiro, vai aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Slot for Bingo, tá? É um aplicativo novo de bingo, de roletas, que está bem legal e bem fácil de você ganhar dinheiro. Gente, é o seguinte, o aplicativo de hoje é meio que um sorteio, uma roleta, é tipo realmente um bingo mesmo. Na verdade, eu não sei muito como jogar, tá? Eu achei bem confuso, mas já que é um aplicativo novo de ganhar dinheiro, eu estou aqui mostrando para vocês, para você, se você estiver interessado, você pode vir aqui embaixo e baixar, beleza? O aplicativo é o seguinte, você vem aqui, aperta em Spin, vai gerar essa roleta, né? E você ganha prêmios. Basicamente é isso, vamos lá. Ó, é tipo um caça-nico de verdade para você ganhar prêmios, tá? Você pode vir de novo Spin, beleza? E aqui em cima fica as suas bonificações, dinheiro, moedas e tudo mais. Ó, mais dinheiro ali, né? Legal, ó, ganha aqui, vamos lá. Bingo, legal. Esbinga aqui, não sei como. Ok, agora começa a gerar roleta, vamos esperar que a roleta parar, né? Ó, ganha bonificações, beleza. Ganha dinheiro, né? Acho que é dinheiro isso aqui. Enfim, vamos lá esperar. Ó, legal. Cara, eu sinceramente não faço a menor ideia de jogar esse tipo de roleta, tá ligado? Eu realmente não sei. Ó, vou ganhar aqui o prêmio. É, quase ganhei o prêmio. Legal, ó. Posso vir aqui, aperta aqui, né? Vamos lá, More Diamants. Free. Ok, vamos lá. Gerar mais uma vez. Legal. Gente, é isso, tá? O aplicativo é esse. Você vem aqui, vai girando as roletas pra ganhar sempre mais e mais dinheiro. Você pode vir aqui, fica girando, assistindo vídeos pra poder ganhar mais bonificações. Agora eu vou te explicar as outras opções do aplicativo. Aqui tem pra você ganhar bonificações, né? Você pode vir aqui, obter mais. E aqui é pra você convidar pessoas. Aqui fala o seguinte, convide um amigo e ganhe 12 dólares. Sim, o aplicativo de hoje, ele paga pra você poder convidar pessoas. Cada pessoa que você convida, aqui tá falando que você ganha 12 dólares, tá? E depois, com 300 dólares, você pode sacar para a sua conta. Então, é bem legal. Vou botar a tela inicial. Aqui em cima fica as bonificações. Aqui é pra você ganhar prêmios. Mas isso aqui, na minha opinião, não vale a pena você concorrer, né? Você jogar. O aplicativo, infelizmente, não dá os prêmios se você ganhou. Isso aqui é tipo um sorteio. Então, se por acaso você ganhar o prêmio, tá? Você não vai receber. Então, essa opção aqui, na minha opinião, não vale a pena. Vou botar aqui pra tela inicial. A outra opção é pra ganhar moedas. Você pode vir aqui, assistir um vídeo e ganhar moedas. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês. Bom, assiste aqui o vídeo, ganhar as moedas e legal. Aqui em cima tem algumas configurações, tá? Que é legal também. E aqui, as opções de saque na moeda. Sim, no aplicativo de hoje, tem duas formas de saque. Na moeda e também no dinheiro. E aqui, pra sacar, tem várias e várias plataformas, tá? Você pode vir aqui, escolher qualquer uma e fazer o seu saque. Eu prefiro mesmo vir aqui, ó. Sacar no PayPal, tá? Você pode vir aqui, juntar R$ 1.800 e sacar no seu PayPal. É bem fácil. Você vem aqui e coloca o seu e-mail. Depois embaixo, confirma seu e-mail. E depois que você fizer as missões, você pode sacar e receber no seu PayPal, tá bom? Lembrando que é dois saques, moedas ou também no dinheiro. Então, o aplicativo de hoje tem essas duas formas que é bem legal. Aqui também tem na Amazon, mas sinceramente, eu não sei falar o que significa isso, tá? Eu não sei de verdade. Mas tá aqui também. Você pode sacar na Amazon, no dinheiro ou também nas moedas. Gente, é isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. O aplicativo de roletas, de bingo, caça-nico, não sei o que é isso, na verdade. Mas que paga de verdade. É um aplicativo muito bom que você vai ganhar bastante dinheiro com ele. Mas, enfim, gente, é isso de verdade, tá? O aplicativo Slot for Bingo é bom, é novo e tá pagando de verdade. Se você gostou e quiser experimentar, né? Quiser baixar, aqui embaixo vai ser o segundo link. Vai aqui embaixo. Baixa o aplicativo e usa que você vai gostar bastante. O aplicativo é novo e paga de verdade. Então, aproveita, vai aqui e baixa para o seu pé e pau, tá bom? Gente, é isso. Valeu por assistir. Aqui embaixo também, o primeiro link é o link do meu último vídeo. Vai lá e assiste para você também ver um aplicativo novo que tá pagando. Mas, enfim, é isso. Valeu por assistir. Agora vai aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se quiser ativar o sino das notificações para não perder vídeo novo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou... Cãã... Cãã... Bada... 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 Obrigado.